Foi Deus Quando eu te vi pela primeira vez Foi Deus Que Ele entregou de presente a você Se não deu sorriso, hoje eu quero viver Porque eu te abraço e não deixo me cantar Foi Deus Que Ele entregou de presente a você Foi Deus Que Ele entregou de presente a você Foi Deus Que Ele entregou de presente a você Foi Deus Foi Deus Que o coração me ensina a mim A corredade dos olhos e de mim Foi Deus Quando eu te vi pela primeira vez Foi Deus Que Ele entregou de presente a você Se não deu sorriso, hoje eu quero viver Porque eu acaso encontrei minha paz É Deus Que Ele entregou de presente a você Que deve ser到 brindade Eu senti a solidão dos caras